Já de volta do nosso comercial, então vamos bater um papo com este empresário, esse homem de Deus, esse pai de família maravilhoso, esse vô dedicado, é um vô e tanto, viu? Os netos não cansam, pode ter certeza que ele cansa mais com os netos que os netos cansam, porque a gente não tem mais a energia e o pique que as crianças têm. Parece que as crianças não cantam, parece que são ligadas na tomada 220 o dia inteiro, mas ele tem essa disposição e esse carinho com os netos, tanto ele quanto a Bete. Bete, um beijo grande para você, que Deus te abençoe. Fico muito feliz de ouvir a Bete seguidamente nesses dias e ela está aí tão ligada também ao acampamento, encontro de mulheres, onde que o Celso pode falar um pouquinho, já que o padre Machado não veio, já convidei ele umas três vezes, eu convidei ele, não veio, então o Celso, que está tão engajado com isso tudo, ele pode falar um pouquinho. Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Boa noite. Que bom estar aqui mais uma vez, né, para falar de tudo isso que você falou, de Natal, de vozão, de família, de empresa, né? Mais um ano chegando ao fim, que bom que a gente está aqui com saúde, passando por essa pandemia que está ameaçando voltar. Exatamente. Hoje nós temos uma outra pandemia chamada Brasil, que é um problema sério. Muito sério. Então, vamos falar um pouquinho de cada coisa. Depois que passou a pandemia, porque na época de pandemia, eu acho que até fiz uma matéria contigo, até depois disso, quando enfraqueceu um pouquinho, como que foi a tua empresa, que é material de construção, uma empresa muito respeitada, porque tem cada promoção boa naquela loja que está louca e dá vontade, assim, de fazer várias reformas, ou até mesmo construir e aproveitar todos aqueles preços, né? Mas, você falou da pandemia e que está querendo voltar. A tua loja, a tua loja, acho que foi uma, acho que um dos ramos que praticamente não teve aquele impacto, né? Foi material de construção. É verdade. Eu sempre comento, assim, que eu tenho dó de alguns segmentos, porque passaram por uma dificuldade muito grande. Principalmente de festas. Principalmente de festa. O pessoal de calçados, de roupa, de festa, delicionou esse dinheiro para material de construção. Então, nós, graças a Deus, a gente foi bem, né? Nós não tivemos dificuldade. Mas, por outro lado, a gente ficou chateado, ficou triste com esses segmentos que realmente passaram por uma dificuldade muito grande. Graças a Deus passou, cada um está dando a volta por cima. O brasileiro é muito trabalhador, é muito determinado. Aqui em Marama, os empresários são muito criativos e fazem as coisas acontecerem, né, Tamir? E eu acho que o mais difícil passou. A gente fica essa preocupação toda com o Brasil hoje, com o que está acontecendo, o que aconteceu nas eleições. O que irá acontecer. Mas o que irá acontecer é uma incógnita, ninguém sabe. Todo mundo muito preocupado, principalmente nos primeiros dois meses do ano, janeiro e fevereiro. Mas eu sempre digo, Deus é brasileiro, eu tenho certeza que ele vai estar colocando a mão e vai estar abençoando cada um de nós, né? Deus tem o melhor para nós e a gente tem que acreditar e confiar. E é verdade, Celso. Sempre a gente fala, né? Deus é brasileiro, né? Não sei se é, mas a gente fala que ele é brasileiro. Porque o povo brasileiro, ele é muito engenhoso, criativo. Na época, durante a pandemia, muitos fecharam as suas empresas, principalmente lojas mais pequenas, né? Que não tinha aquele dinheiro, aquela reserva ali para aguentar. Então fecharam, mandaram as pessoas que trabalhavam junto na loja, foram para casa, pais de família, mãe, né? As mulheres que sustentam também a casa. Então foi assim, foi fechado a rodo. Muitas lojas e muitas nem abriram mais. Umas até ficaram em casa vendendo aí via internet, né? Então antes deram bem. Mas vamos torcer que isso não aconteça, né? A volta da pandemia, a volta do Covid-19. É até porque nós tínhamos alguém que estava preocupado com isso. Apesar de tudo que foi falado, foi alguém que tinha um caixa para bancar, para dar os 600 reais, para ajudar. E se voltar agora, nós não sabemos o que vai acontecer, né? Mas eu tenho bastante fé em Deus que essa vacina veio, que a maioria do pessoal tomou vacina e que realmente... Estão imunizados. Estão imunizados e não vai acontecer mais isso. Outro está pegando, mas é mais leve, não é tão forte como foi antes, né? E eu quero acreditar que coisas boas vão acontecer para nós. Verdade. Celso, você foi presidente da CIL. E eu não me canto de falar disso, que quando... O primeiro presidente da CIL que eu conheci foi o Celso. E que ele sorteou no mês de dezembro um Corolla dourado, se não me engano. Isso está na minha memória até hoje, porque eu achei tão lindo aquele carro, tão lindo. E eu falei, um dia eu vou ter um desse. Não comprei até hoje. Mas comprei outros carros, é lógico. Porque é um carro de uma linha formidável, né? O Natal de Luz hoje, de que forma que você vê? Eu falo assim que tudo na vida passa, as coisas vão acontecendo. Nós, por algum período, eu fui presidente mais de uma vez. Exatamente. Nós chegamos a sortear dez carros. Foi. Eu lembro do primeiro. Entre botos e carros. Depois tivemos essa pandemia. O Orlando, coitado, infelizmente ele não conseguiu dar continuidade nisso. Mas ele fez um trabalho perfeito dentro da CIL. Foi muito bom, mesmo com tudo isso que aconteceu. Ele fez premiação, ele fez alguma coisa que realmente fizesse com que a CIL movimentasse o comércio. Eu acho que ele fez além do que estava ao alcance dele. Fez um ótimo trabalho. Agora, a gente está vendo uma premiação diferente. Por isso que as coisas mudam. Eu digo assim, uma iluminação que nos lembra um pouco aquela iluminação que tinha. Na verdade, foi trocado os portais, mudaram as cores. Mas é os portais. É os portais que trazia a gente de tudo quanto é lugar para vir visitar o Moarama. Trazia pessoas que nos ligavam no mês de dezembro inteirinho. Olha, como é que está o Moarama? Vai ter aquela iluminação? Vai. Eu vou deixar comprar. Vai ter premiação? Vai. Então, eu vou deixar para comprar os presentes dos meus amigos, dos meus parentes. Aí, Moarama, porque eu vou para aí, mas não vou comprar na minha cidade. Para concorrer aos prêmios. Para concorrer aos prêmios. E eram assim, pessoas do Mato Grosso, de São Paulo, de Minas. E vinham realmente, movimentavam o comércio. E esse ano, eu quero acreditar que não vai ser diferente. Tem alguns iPhones, tem alguns... Brine, tem essa raspinha, já não é mais de preencher. As coisas vão evoluindo, vão mudando. E, de uma certa maneira, a cidade está bonita à noite. Tem muita gente... O clima ajuda, está muito quente. Então, as pessoas saem para a rua, estão vendo um comércio bonito. Os empresários fazendo vitrine bonita, também arrumando as suas lojas. Essa semana, um concorrente falou assim, Celso, que coisa linda ficou a consumir. Eu passei lá à noite, chamou a atenção. Mas é verdade, muito bem decorado. Aí, eu falei, obrigado. Pensei comigo, foi a Beth. Mas, assim, então, o que eu vejo? A senhora está sempre evoluindo, está sempre fazendo o melhor. E cada diretoria que está lá, eu faço parte dessa também. Procura sempre fazer o melhor para o associado. Procura sempre fazer o melhor para a cidade. Esse ano, o prefeito está participando. O Celso, quando era prefeito, também participou, ajudou bastante. E agora, o Pimentel fazendo a mesma coisa, ajudando. Então, eu tenho certeza que nós vamos ter um ótimo Natal. Um Natal abençoado para os empresários que estão precisando vender. É a colheta do empresário, é o Natal. E, por outro lado, o consumidor não só de Moarão, mas de toda a região, vai encontrar a cidade com uma vitrine bonita, com aquilo que existe de melhor e com preço bastante excessivo, com prazo bom. Então, eu acredito no Natal que não vai me surpreender se nós vendermos 10%, 15% a mais do que o ano passado. Verdade. Verdade. Parabéns mesmo, viu, Bete, pela vitrine. Muito bem decorada. Tudo muito bonito. Passei também a noite lá na Sil e chama atenção. Bem bacana mesmo. Na Construmil, não na Sil? É, na Construmil. A Sil, não sei se está decorada, porque eu não estive lá. Mas a Construmil está perfeita, bonita. Vamos falar um pouquinho. Família. A sua família cresceu um pouco. É verdade. Esse ano nasceu o neto, ano passado? Esses dias eu comentei que eu estou vivendo uma nova fase. Pessoal, você tem que ser candidato perfeito, candidato deputado, sei candidato... Eu falei, gente, passou tudo isso. Eu estou vivendo família agora, né? Eu tenho meus três filhos, dois estão casados, né? Eu tenho uma neta, Maria Valentina, tem quatro anos. Que adora cozinhar. Adora cozinhar, está sempre junto. Nós fizemos a confraternização da Construmil no sábado. E, de repente, ela estava com um avental igual a da avó dela. E ela falou assim, eu sou da equipe de trabalho, vou. Estou ajudando lá na cozinha. Então, realmente, ela é diferenciada, né? E eu tenho o Romeu, que já me deixa feliz, porque é uma homenagem que meu filho fez para o meu pai, né? Para o vô, que faleceu em 2010. Então, a minha neta chama o Romeu, fez um ano e oito meses ontem. Ele é diferenciado, sabe? É outro que adora o vô. Você fala assim, Romeu, vamos papar? Ele faz o nome do pai. Não vou falar nada, ele faz o nome do pai. Ele chama você, vô? Você, vô? Você não responde, ele fala, vô Celso? Então, assim, é isso que eu estou vivendo, né? Tenho três filhos maravilhosos, uma esposa que não preciso falar. E agora, três netos, que você falou na abertura do programa, que a Bete estava trabalhando num acampamento de mulheres em Pérola. E ela ficou lá, ela foi na quinta-noite, ficou lá sexta, sábado e domingo. Sábado, eu fechei a empresa, olhei, pensei, falei, puta, a Bete não está aqui? Já sei o que eu vou fazer. Parti para o Maringá, fui ver meu neto. Fiquei lá no sábado, vi o neto, né? Domingo à tarde, eu vim embora em Pérola buscar a Bete. Então, assim, família é a coisa melhor que tem, é o maior valor que você pode ter. E a gente vive isso e como é bom. Nosso bem maior. É, nosso bem maior e como é bom. Você, quando cria os filhos, você tem exemplo disso. Você está naquela loucura de ganhar dinheiro, de trabalhar, de ter alguma coisa até para sustentar eles e para ter alguma coisa para o futuro, né? O neto é diferente. O neto, você já fez o que tinha que fazer. Então, você vai lá, brinca, você estraga ele, depois devolve ele para o pai e a mãe, né? Depois, você desarruma, você pega e estraga de novo e devolve para o pai e a mãe. Então, assim, é gostoso, é bom e estou vivendo um ótimo momento da Bete com esses netos. Por que os filhos têm mania de falar que os avós estragam os netos? Você estraga os netos? Pois eu acho que não, sabe? A gente respeita a maneira de a gente falar, né? Mas a gente respeita aquilo que os pais determinam para eles. A gente faz com que eles sejam obedientes. Mas, assim, você não tem comprometimento nenhum. Então, você brinca, você rola no chão, você, sabe, você deixa de fazer as coisas para fazer o que eles pedem, né? E eu, de repente, um filho meu fala assim, pai, eu queria comer agora. Ah, amanhã o pai compra. A minha neta, com a minha passada, falou assim, vô, você podia buscar um sorvete, né? Falei, estou indo. Então, é diferente. Mas é gostoso, é bom. Eu ouvi isso ontem, Celso. Você diz que nós gostamos mais dos netos do que dos filhos. Eu acho que nós não gostamos mais dos netos do que dos filhos. É um amor diferente. É um amor diferente. E um amor em que nós temos mais prazo para se dedicar a eles. Mais tempo para se dedicar a eles. Falou tudo. Então, nós nos dedicamos da nossa maneira. E é verdade. Então, é ser pai duas vezes também, né? Eu tenho os filhos, eu tenho os netos. Eu tenho os netos. Deus é tão perfeito que Ele nos dá o filho quando nós somos novos e nos coloca aquela disposição para podermos trabalhar, buscar recursos para fazer com que realmente Ele esteja a melhor educação. Depois, quando a gente está mais cansado, Ele nos dá o neto para a gente fazer aquilo que nós não fizemos com nossos filhos. Sentar, se divertir, brincar, sair, passear. Então, assim, eu falo, Deus é perfeito. Ele faz tudo no seu tempo. Eu sempre falo que nós somos avós babões, né? A gente fica babando pelos netos. Bem que as minhas também já tem uma diferença bem diferente dos seus. Minha é 15 e 13 anos. Então, já são bem crescidinhas. O que mais passou para essa fase? Uma nossa. Muito, muito. Adorei. Amei, tenho saudades. Celso, vamos falar. A Beth, ela... Eu sei que esse encontro que teve das mulheres... Acho que foi em torno de 300 mulheres, não foi? Que fizeram. Que fizeram, né? Mais umas 100 trabalharam. Nossa, gente. Para para pensar a dedicação, a união dessas mulheres. Desse pessoal que faz acampamento. Já que o Padre Machado... Padre Machado, eu estou de mal de você, viu? Te convidei já umas três... Talvez que ele me encontra, me convida de novo que eu vou. Não te convido mais. Vamos falar um pouquinho a respeito ao acampamento. Você já participou de muitos. Você trabalhou em muitos. E trabalho, acho que até hoje, teus filhos também. O que é este acampamento? Se você chamar o Padre Machado e ele não vir, chama o Éder que ele vem. Faz o Padre Machado e você não quer ir, eu vou chamar o Éder. E o Éder vem. Eu falo que o acampamento é algo que... O acampamento começou assim... Um empresário, acho que mexicano, fez isso na empresa dele. E deu tão certo que ele falou, poxa, isso não pode ficar para a empresa. Isso tem que sair para a igreja católica para que ela possa fazer isso para todas as pessoas. que, de certa maneira, vá atingir as empresas. E aí ele passou para um padre da cidade lá e esse padre achou muito interessante, fez e foi difundindo isso e veio parar no Brasil. Então nós temos acampamento Manaim, acampamento Mirim, são para crianças. Olha que bacana. Depois Juvenil, que é de 13 a 18 anos. Aí tem o Sêner, que é de 18 a 100. Esse é para os velhos. É. Aí tem o de casal. Aí tem o Raízes, que é acima de 60 anos. Aí tem agora o acampamento de mulheres. Tem o acampamento de homens, que em Moarima não teve. Ainda vai ter o primeiro esse ano, que vai de 2023. Então, assim, tem o acampamento de namorados. O acampamento é uma coisa fantástica. Eu falo que todas as pessoas têm que viver isso. Independente de religião. É católico, mas a maioria dos acampamentos tem pelo menos 3, 4 pessoas que são evangélicos de igrejas diferentes e fazem. E o padre, inclusive, comenta muito para que eles não saiam da igreja deles. Porque o nosso Deus é o mesmo em todas as igrejas. Mas, assim, quando você vai lá e vê um casamento praticamente desmanchado e ele sai de lá restaurado num acampamento de casais, você percebe o quanto Deus, sabe, se faz presente ali no acampamento. Você sente a presença de Deus. Você vive momentos ali que você sente Deus te tocando. E assim é todos os acampamentos. O sênior, muitas vezes, você encontra lá uma pessoa revoltada, pessoas feridas, pessoas que chegam lá bravas, com rancor de cara feia e saem lá dando risada, brincando, sorrisos, porque todos nós temos uma ferida. Sabe? Um dia é uma palavra que falam para você que te machuca. Um dia é alguém que distrata você. Um dia é alguém que te fala alguma coisa que te machuca. Um dia é alguém que te faz alguma coisa que te machuca. Um dia as coisas não dão certo para você, no teu trabalho, alguma coisa. Então, a gente vai carregando uma ferida e lá você arruma um remédio para essa ferida. Você cicatriza ela, você sara ela. Então, assim, eu sempre digo, quem não fez acampamento tem que fazer. Independente se é o sênior, se é o de casal. Quando nós chegamos lá, a gente tem muita história, sabe, de acampamento. História de acampamento de pessoas que chegou lá e disse, ah, eu vim aqui porque eu fiz uma negociação com Deus. Com Deus nós negociamos. E aí eu falo assim, poxa vida, essa pessoa vai quebrar a cara aqui. E essa pessoa sai transformada de lá, sai mudada, sai procurando uma igreja para frequentar, sai buscando fazer oração diária. Então, assim, eu falo isso a Deus. Nós temos uma história de crianças que... Você sabe, uma vez eu comentei isso. Eu trabalhei, eu fiz o acampamento e depois eu queria trabalhar no acampamento juvenil porque juvenil é de 13 a 18 anos. E eu sempre falava para a Bete, eu queria saber por que uma criança aqui tem um calçado bom, tem uma roupa boa, tem pai e mãe, tem comida boa em casa, mora num lugar bom, vai para a escola de carro e volta de carro. Por que essas pessoas vão para a rua buscar o sexo ou buscar droga? Droga, é. Eu queria entender isso. E quando eu digo que Deus fala com a gente, eu fui trabalhar num acampamento juvenil e uma menina de uns 13 anos já se prostituindo disse assim, quando eu levanto para ir para a escola, meus pais já foram trabalhar. Quando eu chego da escola meio dia, meio dia e meio, já estão saindo para trabalhar. E aí à tarde, quando eu chego, às vezes eu quero falar com eles, contar o meu dia, como é que foi, as coisas, e minha mãe fala assim, fica quieta que eu quero ver televisão. Ela falou assim, mas não é isso que eu escuto. Eu escuto, fica quieta que a televisão é mais importante do que você. Sabe? E aí, elas disseram assim, olha, aí quando eu vou para a rua eu encontro alguém que me dá carinho, que me dá atenção, que me escuta e o sexo acaba virando uma consequência. E aí, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, um rapaz, um menino, levantou a mão e falou assim, a droga para mim é a mesma coisa. Aquilo que não me deram em casa me deram na rua. Aí a droga foi uma consequência. Encontrei um amigo que me ouviu, que me escutou, que me deu atenção, que foi meu amigo. Aí me convidou e eu acabei entrando e não consegui sair. Então assim, se os pais soubessem a importância de você dar atenção para um filho, de você ouvir um filho, muitas vezes, eu vejo pais em acabei de casal dizendo assim, ah, nós somos perfeitos, nós fazemos isso, nós fazemos tudo o que eles querem, nós compramos isso, aonde eu errei para o meu filho estar na droga, aonde eu errei para a minha filha estar na prostituição. Você errou quando você não deu tempo. A gente sempre fala isso. Você errou quando você achou a televisão mais importante, quando o bar era mais importante do que você estar na tua casa ouvindo teus filhos. Então assim, o acampamento é uma coisa fantástica, quem vive lá sabe a importância disso. Para você ter uma ideia, Tamires, um acampamento de casal que teve aqui que a gente trabalhou esse mês de novembro, dia 15 de novembro, a Beth trabalhou junto que trabalha o casal, bem recente, nós tivemos 130 casais fazendo, são 260 pessoas e nós tivemos mais 140 trabalhando, são 280 pessoas. Aí você fala assim, poxa vida, mas como é que consegue tanta gente para trabalhar? Nós pagamos para trabalhar. O mesmo valor que você pagaria junto com o teu esposo para lá fazer o acampamento, nós pagamos para trabalhar. E sabe o que acontece? Deu 140 casais, tinha quase 400 escritos para trabalhar, porque você vive o acampamento novamente, você sente o quanto Deus faz ali, o quanto Deus, sabe, age na vida daqueles que estão fazendo, mas na vida da gente que está trabalhando também. Então, estar ali, esse desligado mundo e sentir, viver quatro, cinco dias na presença de Deus, sentindo o amor de Deus, é muito bom. É tão gostoso poder ouvir isso, né? Infelizmente, muitos pais acham que ficar dando presentes e presentes e presentes está certinho. meu filho tem tudo o que quer. Eu não sei por que ele está reclamando. E às vezes ele trocaria tudo isso por um tempo. É. Às vezes o teu filho, o que ele deseja mesmo é que você tenha um tempo com ele, sair com ele, conversar, saber como que foi as aulas na semana, se não teve tempo de conversar todos os dias, mas reúne um tempo especial, tanto você quanto a sua esposa, para os filhos no final de semana. Sabe aquela história de que um menininho pequenininho perguntou para o pai dele se o pai dele dava um real para ele por semana e o pai dele foi dando, foi dando. Quando ele tinha uma quantidade, ele perguntou para o pai dele, pai, o senhor faz o que na empresa? Ele falou assim, eu sou gerente, filho. E eu falei, o que o senhor faz? Ah, eu tenho serviço o dia inteiro, tenho que ver isso, tenho que ver aquilo, o dia inteiro eu tenho serviço. Ele falou, e quanto o senhor ganha por hora? Aí ele falou assim, ah, filho, eu devo ganhar mais ou menos uns 50 reais por hora. Ele falou, pai, vende uma hora para mim? E pegou 50 reais e quis comprar uma hora do pai. É mais ou menos isso. Que triste, hein, gente? Isso é emocionante, hein? Mas que sirva, né, de lição para muitos. Verdade. Né, Celso? Com certeza. Meu amigo, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado aí. Eu estou muito feliz que você veio, tá? Que bom. Muito feliz mesmo, porque vocês fazem parte da minha vida desde que eu cheguei aqui. Mas fique à vontade, deixe um recado para o pessoal de casa. Nós estamos chegando no final de mais um ano, o ano é difícil, é que a gente sai de uma pandemia, sai de, né, bastante dificuldade. E nós, católicos, agora vivemos o tempo do advento. O que é o tempo do advento? É o tempo da reconciliação, o tempo da união, do perdão, do amor, para que a gente possa receber Cristo quando ele nascer no Natal, dia 25, perdoado, sem mágoa, sem rancor, né? E isso nos deixa bem, isso nos faz bastante feliz. Então, o que a gente deseja, né, sempre é que todas as pessoas perdoem, dê o perdão, busquem conversar com aquelas pessoas que por motivo ou outro você não está conversando, porque nós não sabemos amanhã. Então, que a gente possa realmente perdoar, dar o perdão, para que a gente possa estar de coração livre, coração aberto, para receber esse Cristo que morreu por nós. Então, eu quero desejar um ótimo, abençoado Natal para você e para todo o pessoal que são mais de 50 milhões, você estava dizendo agora que já está te vendo no YouTube, na televisão, né? Um feliz ano novo, com muita paz, com muita saúde, que Deus nos dê discernimento, sabedoria, para a gente conviver com tudo que vem pela frente e esperar sempre que Deus tenha o melhor para nós. Muitas vezes a gente demora para entender, muitas vezes a porta tem que se fechar para abrir uma outra melhor, né? Então, que Deus possa abençoar cada um de nós e que a gente possa estar vivo, com saúde, o ano que vem, de repente, aqui no Tamir de novo, fazendo esse bate-papo, que é a coisa mais importante, que a gente possa valorizar a vida, que você possa acordar de manhã e dizer, obrigado Senhor pelo melhor presente que eu poderia ganhar, que é o dom da vida. Muitas vezes nessa tribulação, nessa correria, a gente não consegue fazer isso. Então, que nós possamos ser felizes, Deus nos deu essa capacidade de ser feliz, de escolher o melhor caminho, né? Os caminhos são vários, Deus nos deu essa condição de escolher o caminho que a gente quer seguir. Então, que a gente possa realmente escolher o caminho da felicidade, do amor, da paz, da saúde e que nós possamos realmente ter um final de ano abençoado e que 2023 seja melhor que isso. A gente sempre tem que pensar que o que vem é melhor do que o que foi. Então, que realmente nós possamos ter as bênçãos de Deus e um ótimo abençoado 2023. Amém. Amém. Que Jesus abençoe vocês grandemente. Com certeza, Ele está nos abençoando todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Verdade. Deus é bom sempre, a todo momento, né? E a vocês empresários também, em nome de, tá? Feliz Natal e um próspero 2023 com boas vendas e que tudo dê certo. É o que a gente sempre pensa e deseja para todos, né? Sucesso para todos vocês e que muitas empresas venham para a nossa cidade de Marama, como sempre. Vocês acompanharam esse bate-papo gostoso com o Celso, né? Gente boníssima, uma família muito abençoada que eu admiro muito. Mas isso é muito bom. Agora eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Tchau, tchau. Tchau.